Neste segundo dia queremos dar ênfase a alguns aspectos importantes, nomeadamente hidratar-nos enquanto fazemos exercício físico, por isso tenha uma garrafa d'água consigo. Na mobilização de hoje vamos voltar a fazer duas séries, oito repetições cada lado, mas vamos ter quatro exercícios diferentes. Primeiro exercício na posição de dead bug, vamos rodar até quase perdermos o equilíbrio e depois voltarmos novamente à posição original. Vamos depois para o lado contrário, quase perdemos o equilíbrio, ativamos os músculos da parede abdominal e voltamos à posição inicial. Fazemos isto oito vezes para cada lado, sem deixar que as pernas e os braços tenham um movimento diferente. O segundo exercício, na posição de quatro apoios, braços, mãos por baixo do ombro e os joelhos por baixo da coxa, vamos ativando os músculos da região abdominal, tirar os joelhos do chão durante seis segundos e depois voltar a pousar os joelhos no chão novamente durante seis segundos, repetindo seis vezes este exercício. O terceiro exercício para a mobilização, e já acelerando a termogénese, é trazer os pés para o pé das mãos e cá em baixo subir os braços e depois elevar o corpo. Baixamos as mãos, levamos as pernas lá atrás, ficamos numa posição de prancha e repetimos o mesmo movimento, começando com a perna contrária. Bacia em baixo, braço em cima, olhar em frente e empurrar o corpo para cima. Repetimos este movimento oito vezes para cada perna. Finalmente, o último exercício de mobilização é na posição de Lunge, com as mãos à frente, afastar uma mão na maior amplitude possível, regressar à posição inicial e repetir do lado contrário, regressando à posição inicial. Repetimos então com a perna contrária à frente, novamente oito vezes em cada um dos lados. Trabalhando assim a mobilidade toráxica, enquanto ativamos os membros inferiores. Na segunda parte do programa, vamos combinar três exercícios com uma intensidade maior, com a intenção de promover maior despenho energético, em que fazemos cada exercício durante 40 segundos e recuperamos 20 segundos, repetindo o circuito durante duas vezes. O primeiro exercício é agachamento com salto, em que podemos utilizar as mãos para fazer um driver do movimento, podemos ter maior ou menor amplitude no agachamento, ou podemos simplesmente fazer o agachamento sem utilizar os braços. 40 segundos, 20 segundos a recuperar. O segundo exercício são as famosas push-ups, ou flexões de braços, em que fazemos durante 40 segundos, push-ups, sempre mantendo uma boa ativação dos músculos abdominais, para que a coluna fique numa posição bem equilibrada. 40 segundos, 20 segundos de recuperação. A alternativa pode ser colocar os joelhos no chão, como eu vou mostrar. Aqui, joelhos no chão e empurrar simplesmente o corpo em frente, mas com os joelhos apoiados no chão. Finalmente, o terceiro exercício é muito simples. Vamos fazer corrida no mesmo lugar. 40 segundos a correr, procurando que seja um sprint, ou então uma corrida mais moderada. 40 segundos e 20 segundos novamente a recuperar. Depois fazemos uma repetição deste movimento. Finalmente, para terminar o treino, fazemos uma recuperação ativa, em que vamos promover o alongamento de algumas das cadeias do nosso corpo. Primeiro, o alongamento da cadeia posterior. Depois, o alongamento das cadeias laterais, cruzando um pé atrás do outro, e inclinando o tronco ao lado. Repetindo depois para o lado contrário. E, finalmente, o alongamento da cadeia anterior. Damos um passo à frente. E, fazendo depois do lado contrário. Bons treinos e até amanhã.